Chega um momento no processo de descondicionamento em que o indivíduo sente que nada do que se apresenta na sociedade, seja na área psicológica, filosófica, religiosa, espiritualista, mística ou esotérica, e olha que aqui já nem se conta mais a área sensorial ou material, nada disso tem o poder de trazer a resposta que possa colocar fim na extrema ansiedade e falta de sentido que é percebida em seu viver. Esse é um momento em que a profunda inquietação é observada com muita clareza e centramento, sendo que a mesma é acompanhada de um sólido sentimento de impotência de transcendência. O looping energético da inquietação é percebido em picos oscilantes, onde no pico energético mais alto o indivíduo sente que parece estar enlouquecendo ou mesmo perdendo o controle, mas logo a energia volta a um nível, digamos que suportável, e nesse nível o indivíduo percebe uma qualidade em si de maturação e compreensão do mecanismo desse looping. É um momento em que nenhuma explicação de terceiros faz sentido, e tudo que se vê nos vídeos do YouTube e de mais redes sociais, mesmo nas bancadas das melhores livrarias, é percebido como extremamente imaturo e até mesmo falso, tudo preso a crenças não questionadas por seus oradores e escritores, e que já tentamos e vimos como não funcionais. O conteúdo, tanto da mídia aberta como dos canais fechados, também se mostra extremamente superficial, imaturo e condicionante. Não há nada que ajude o indivíduo no sentido de compreender e transcender essa inquietude que se manifesta na percepção de uma rotina que é sentida sem sentido. Por melhor que seja a explicação, por melhor que seja oratória, por mais sentido lógico que ela apresente, a mesma se depara com o sentimento de impotência de transcendência. Com isso, os dias passam lentos, e ao seu término, os mesmos são vistos como mais um dia que foi jogado fora. A cada segundo, amplia-se no indivíduo a percepção da carência de lucidez, e a necessidade de um derrame dessa lucidez, sem a qual o indivíduo não tem como transcender a mesmice e ressignificar seu viver. Isso se torna muito claro para o indivíduo. A necessidade da manifestação de algo que transcenda tudo o que já foi postulado pela mente coletiva e pessoal. Porque o que está aí não apresenta uma resposta libertária. A inquietude se dá porque o indivíduo não sabe o que fazer com a própria vida. O que ele sabe é que o modelo que está postulado pela sociedade não faz sentido nenhum para ele. Então, esse é um momento bastante complexo, bastante inquieto do processo. É um momento difícil porque o indivíduo sente como se a vida dele estivesse parada, estagnada num ponto em que nem o passado faz sentido, nem o presente faz sentido, e também ele não vê, ele não tem uma percepção do que é que poderia trazer um real sentido para a existência. É um momento em que o indivíduo cumpre com as obrigações do que é necessário para a manutenção do corpo físico dele. cumpre também com as questões sociais como uma mera ação protocolar, que o indivíduo vê que se ele não cumprir vai dar mais dor de cabeça, mais encheção de saco do que se ele cumprir. E mesmo o restante das atividades que antes faziam algum sentido para ele, até mesmo como forma de distração, elas também deixam de fazer sentido. Elas também se mostram enfadonhas. É uma situação em que o indivíduo se vê com energia, mas ele não vê onde jogar essa energia, ele não vê algo que realmente ele sinta com sentido real. E o que ele quer é isso. É algo que tenha um real sentido de colocar o viver dele. E o indivíduo olha em volta, nas pessoas que estão ao redor, o modo de vida, o que elas estão buscando, o que elas estão querendo, e ele olha para aquilo e vê aquilo tudo como muito patético. Então ele não consegue ver espelhamento em nada. E também não consegue encontrar outros que explanam isso de uma forma muito clara. onde ele pelo menos pode trocar uma ideia e falar assim, pô, não estou sozinho nisso daqui. Então é um momento bastante desconsolador. É o tal do desespero lúcido. Lúcido porque a gente está vendo isso de uma maneira equilibrada, como nunca antes. Todos tentam dar respostas para o drama de uma mente outsider. Mas essas respostas para um outsider num avançado processo de descondicionamento, elas são sentidas como coloridas plumas lançadas no vento. está cheio de gente escrevendo e afirmando e afirmando ter as melhores respostas para o sofrimento, o conflito, o despertar, para que o indivíduo seja a mudança que ele quer no mundo, para que ele se torne um ser completo, firme, forte. Mas para a mente outsider, que já está num avançado processo de descondicionamento, tudo isso se mostra como um amontoado de condicionamentos extraídos de crenças, sistemas, livros e mais livros. São conteúdos do mercado da iluminação, que não ilumina ninguém, nem mesmo seus autores. Legenda por Sônia Ruberti